Como diz o salmo, vós deixes de ouvir ao vosso filho, sobretudo que criastes, e se Cristo é o Senhor de tudo. Temos o direito de proclamar a todos os povos, a todas as nações, de que a escolha é feita a partir do compromisso com que nós assumimos a nossa própria vida. Por isso, hoje eu não venho dizer a nenhum aqui dentro, escolha um partido do qual votar. Mas sabendo que você votando em qualquer um dos nossos políticos, também saiba cobrar deles uma posição que sempre indique a própria ação de Cristo. Que Ele assume o poder, porque assim Deus o quis, mas também precisa da nossa força e orientação, e não simplesmente do nosso voto. Mas que nós tenhamos o compromisso de cobrar das autoridades um compromisso sério da parte deles, e não simplesmente a sua própria vontade. Saibamos, irmãos, não levantar bandeiras, a não ser que seja a bandeira da Imaculada Conceição de Maria, para que esta assim seja colocada e proclamada a todos os feitos, que é a Mãe de Deus, a Mãe de Nosso Senhor, Nossa Mãe, e que ela vá à frente abrindo caminhos para que o mundo seja totalmente conquistado para o Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvando seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre que seja louvado, passamos o nosso pecado. Louvando seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Louvando seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Louvando seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Eu te ofereço, me dito, eu te ofereço, meu amor. Me dá de sentido, cada vez que eu vim aqui, me traz o meu perdido, eu te ofereço, meu amor, eu te ofereço, meu amor, eu te ofereço, meu amor. Eu te ofereço, meu amor, eu te ofereço, meu amor, eu te ofereço, meu amor. Eu te ofereço, meu amor, eu te ofereço, meu amor. 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 Eu te ofereço, meu amor.